E a Skytrax, uma das mais prestigiadas consultoras do mercado da aviação, apresentou o seu ranking anual sobre as melhores companhias aéreas e aeroportos que operaram o ano passado. Os aeroportos asiáticos são os melhores aeroportos do mundo. Nenhum dos aeroportos cabro-denos foi avaliado, mas o site da Skytrax faz uma referência em relação ao internacional Aristides Pereira, que recebe duas estrelas nas acomodações. É considerado um aeroporto com padrões de higiene razoáveis. A pior classificação é no quesito espaços de restauração ou para-compras. O internacional Aristides Pereira está melhor pontuado no processo de check-in com a Skytrax, a dar boa nota na gestão dos passageiros que vão chegando para fazer o check-in e evitando filas. Numa avaliação de 0 a 10, o aeroporto da Bovista recebe 5 pontos.